Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nesse aqui a gente vai fazer os primeiros passos dentro do Clique. A gente vai criar o nosso primeiro aplicativo. Eu já tinha preparado a aula aqui, feito algumas coisas aqui. Então, esse aqui vai ter alguns documentos recentes, mas no caso de vocês não vai ter nenhum. Então, bom, primeira coisa, cada dash, cada visualização, cada trabalha dentro do Clique, eles chamam de aplicativo. Então, ainda no aplicativo, os aplicativos que você cria, os quais tem acesso estão disponíveis aqui. Um aplicativo onde você pode carregar dados e criar visualizações, passos e histórias. Aplicativos ajudam você a fazer descobertas e tomar decisões de dados. Então, a gente clica no novo aplicativo de análise. Novo aplicativo de análise, adicione e explora os seus dados. A gente pode carregar um aplicativo, a gente pode criar um link a um recurso externo, a gente vai criar um novo aplicativo. E aí, eu vou chamar de vendas. E a descrição dele, eu vou colocar aqui a apuração de vendas. E a descrição é apuração de vendas e filiais. Aí tem a marcas aqui, que é, começa a digitar o nome de marca, selecionar o arco existente, eu crio uma nova marca, atendida em inter ou vrg. Então, a gente vai criar aqui o nosso aplicativo. Ele vai me levar para dentro do app, já, né? No aplicativo, esse aplicativo não contém dados ainda, né? Então, a gente pode, a gente está na fase de preparação, a gente está no gerenciador de dados, e a gente pode editar também a carga de dados, tá? Aqui, nós temos a parte de editar, onde você pode editar novamente o título e a descrição de dados, dos dados, do aplicativo, na verdade. A gente pode vir aqui, na biblioteca de mídia, clicando naquela imagem. Ele fala, não há arquivos na mídia. Então, você pode vir e carregar aqui uma imagem. Eu vou colocar essa aqui, que foi da primeira aula. E aí, você pode fechar aqui. Então, você pode estar trazendo aqui uma biblioteca de mídia para o aplicativo, tá? Vamos para o catálogo de dados. Aqui, eu tenho alguns. Eu vou pegar aqui. Não, por enquanto não. Deixa eu sair do catálogo de dados. Aqui no nosso editor, a gente tem uma parte onde você pode trazer, né? Alguns dados, de forma mais manual, de forma mais programática. Mas o que eu quero é adicionar dados, né? Arquivos e outros fontes. Bom, aqui ele vai trazer para mim um monte de arquivos, né? Para a gente adicionar. Mas eu quero aqui selecionar um arquivo, né? Então, eu venho aqui e vou pegar o arquivo vendas. Ele vai estar processando. E aí, ele vai trazer aqui para a gente as tabelas, né? O ID, o código do cliente, o nome do cliente. Essa tabela, ela já está meio que transformada. Então, a gente não vai ter um trabalho de... Por enquanto, né? A gente não vai ter um trabalho de transformação de dados. Mas sim, a proposta é ver a visualização. Então, ele identificou três planilhas aqui, né? Mas, na real, só tem uma, por enquanto. E aí, eu vou clicar aqui em próximo. Ele está adicionando os dados. E aí, é o seguinte. Ele vai começar a trazer aqui para mim, né? É... A planinha, o plano 1. Nessa parte, você pode fazer associações, né? Vamos supor que você carregue mais de uma tabela. O clique, ele pode sugerir para você algumas associações com base no que você tiver. Por exemplo, se você tivesse duas tabelas e fosse o ID da venda, né? Uma coluna em comum, por exemplo. Uma dimensão ali. Ok. Então, ele poderia te dar uma sugestão de ligar essas duas fontes de dados, tá? Se eu vou se dar um duplo clique aqui, né? Você pode estar vindo aqui e renomeando, né? Então, eu vou renomear para vendas. Aqui, você tem uma partezinha, né? Melhor, você pode vir aqui e renomear, classificar, ocultar na análise. Se você não quiser ver essa coluna por enquanto. Aqui, ele mostra um resumozinho, né? Das dimensões. Então, ele vê que os valores são 100% distintos. Então, a gente não tem valor repetido aqui. Então, basicamente, essa parte aqui é o que você vai dando do clique que você vai ver, tá? Aqui na parte, eu vou você diminuir, somar. Você pode aplicar o zoom para caber na tabela inteira, né? Então, como a gente só tem um aqui, não vai ter esse problema. Aqui nas tabelas, a gente tem outra visualização, né? Como vendo, se você tivesse mais de um, ele ia organizar aqui para você. Para você ter uma visualização melhor. Então, dito tudo isso, se você quiser também editar, né? O editor de carga de dados. Você pode vir aqui e editar manualmente, ok? Com os dados carregados. E depois de tudo isso, você pode vir aqui e carregar os seus dados. E aí, o que acontece? A gente estava na parte de preparação, mas você pode, agora você vai ver aqui, ó. Dados carregados com êxito, interagem diretamente com os dados para explorá-la. Faça perguntas para obter recomendações de análise ou crie visualizações e construa seu próprio painel. Tudo isso está disponível na pasta. E aí, ele fala, no termo de adicionar e modular seus dados, fecha-se para continuar no gerenciador de dados. Você pode continuar aqui no gerenciador e você pode vir para a pasta agora, já que você carregou seus dados, você pode vir para a pasta de analisar, né? Então, você vê que é aplicativo, depois tem meio que três separações. A parte de preparação, a pasta de analisar e a narrativa, que é onde você pode narrar algumas informações e alguns dados. Bom, nessa parte a gente tem alguns campos, que são basicamente os campos da tabela, né? Então, a gente tem código cidade, ele reconhece aqui como valor discreto, e aí você tem aqui as informações, né? Isso aqui é bem legal, você não precisa estar voltando lá para ver. Você pode ver tanto nessa parte, quanto aqui também, né? Você vê que nessa partezinha você tem a sua base de dados, né? Para você ir conferindo e vendo algumas informações, caso queira voltar. Aqui dentro, você já tem nesse quadradão aqui, para você incluir dimensão, incluir medida. Eu vou renomear isso aqui para marcas e suas apurações e vendas. Vou clicar aqui e eu vou pedir para ele me trazer uma tabela. Ele vai trazer a dimensão tabela e aí eu vou querer na coluna as minhas marcas. Aqui eu posso vir... Aqui, né? E aplicar alterações. Aqui, por exemplo, eu posso vir dar um rótulo para ela, eu quero uma marca. Opa! Acabei carregando o código da marca, está errado isso aqui, peraí. Acabei carregando o código da marca, eu quero o nome da marca, aqui. Pronto. Agora sim, eu quero colocar aqui a marca. E aí ele vai alterar aqui certinho para mim, ok? Bom, aí você pode vir aqui e tem a oportunidade de você adicionar um item embaixo ou ao lado. Então, a gente vai adicionar um lado e aqui eu vou querer um gráfico de linhas. Aqui nessa parte você tem a opção de estar colocando rótulos no gráfico de linhas, dar alguma dica de ferramenta, alteração no eixo, na cor, na classificação. A gente vai querer um gráfico de linhas com os nomes das cidades. Então, eu vou vir aqui em NO, cidade. E eu vou querer aqui a quantidade de vendas. PTB, vendas. Eu quero a contagem de vendas, tá? E aí ele vai me trazer aqui algumas cidades, né? E a contagem. E agora eu posso vir aqui e clicar, por exemplo, na Apple. Que aí ele vai me mostrar aqui a quantidade de vendas em cada cidade da marca Apple. É isso. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Pronto. Eu tinha dado uma seleção aplicada aqui sem querer. A Brastemp, a Dell. Então, ele vai interagindo, né? Conforme eu vou clicando aqui, escolhendo a quantidade de vendas. Se você não deixou, ele deixa o total. Bom. Aqui ainda no gráfico, a gente pode adicionar algum rótulo, né? E aí, você pode trazer aqui a sua fonte que você quer. Mostrar o rótulo de dados. Ele vai mostrar aqui pra mim em cada pontinho. Ocultar título da dimensão. Ocultar título da medida. Então, ele traz... Ele tá tirando essas medidas aqui. Nota de rodapé. Você pode adicionar. Pode adicionar um título. Então, quantidade de vendas por cidade. E aí, ele aparece aqui certinho pra gente. A gente pode definir a cor, né? E aí, a gente pode classificar aqui pela medida, né? Por dimensão, pela medida. A gente pode usar alguma dica de ferramenta, né? O eixo. A gente pode alterar aqui o nosso eixo. Então, essa é um pouco da nossa personalização, né? Então, aqui eu vou colocar a cidade. E aqui, quantidade vendida. E vou deixar aqui nessa posição, né? Eu posso trazer mais pra cá, né? Ou então, aqui ficaria uma coisa melhor. E aí, tá aí o nosso primeiro dashboard sobre as marcas e suas apurações de vendas. Bom, tem muito mais recursos que a gente vai explorar. A gente vai ver algumas narrativas também. Mas, no começo, eu queria te mostrar isso e te mostrar um pouquinho da parte de analisar do clique, né? Então, tem muita coisa aí pra explorar. Muita coisa que esse software de API pode te ajudar. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.